Estamos de volta para falar do aniversário do Clube de Cultura de Porto Alegre. A instituição completa 64 anos como um dos marcos da resistência cultural da nossa região aqui de Porto Alegre. Hoje e amanhã o espaço recebe diversas atrações para esta comemoração. E nós recebemos agora o Rafael Cruter Flores, ele que é vice-presidente do clube, e o Cláudio Levitin, que se apresenta hoje dentro dessas comemorações. Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Cláudio, vamos pensar um pouquinho na tua história lá no Clube de Cultura. O Clube de Cultura que começa as suas atividades lá em 30 de maio de 1950. Eu nasci em 51, então eu tenho quase a idade do clube. E, de certa maneira, o clube, meu pai foi um dos fundadores e sócios do clube, desde pequeno. Então eu sempre participei do clube na minha infância. E depois, na minha juventude, eu participei de diversos movimentos culturais que aconteceram no Clube de Cultura. Porque o Clube de Cultura sempre teve essa característica, até a fundação dele. É um clube muito estranho, porque é um clube que não tem piscina. Ele tem um teatro e uma biblioteca. E uma sala de jogos, especialmente de xadrez. Era essa a formação do clube. A nossa infância era dentro desse clube intelectual. Um clube dessa forma. E lá aconteceu a Frente Gaúcha de Música Popular, onde eu participei. E depois nós fundamos a Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre, lá no Clube de Cultura também. Rafael, você também tem uma história familiar dentro do Clube de Cultura, né? Sim, sim. O teu pai também participou da... O meu avô materno foi um dos fundadores do clube. Lá em 1950, foi um dos 14 amigos que se juntaram para criar um espaço em que eles pudessem exercer e dar espaço para manifestações artísticas e culturais que não estavam encontrando o espaço em outros lugares da cidade. Então é assim que nasce o clube, né? O Levitã tem essa vivência desde aquele momento. Assim que o clube nasce, em 1958, se constrói o edifício já projetado à sede, que é a atual sede. Que fica ali na Ramiro Barcelos, pertinho da Oswaldo Aranha, ali com o Protássio Alves. Isso, isso. E a partir daí, o clube se envolve de uma maneira muito presente, muito forte, né? Com toda a comunidade cultural, na música, na literatura, no teatro, né? Exatamente. Ali no teatro surgiram, por exemplo, grandes atores brasileiros que estavam lá, nascendo ali no Clube de Cultura. Inclusive, as peças do Caio Fernando Abreu, o Luiz Arthur Nunes, tiveram, o Dilmar Messias montou diversas peças importantíssimas, né? Teatro, tinha teatro índice também naquela época, também lá, que foi uma coisa interessante, uma coisa meio de uma época. E depois a música teve guarida ali, muito tempo, sabe? Uma das coisas que aconteceu exatamente no período da ditadura, o Clube de Cultura foi um espaço muito importante, porque ele permitiu que as coisas continuassem acontecendo, a cultura continuasse acontecendo. E houve algum tipo de censura? Houve algum tipo de censura também, né, Cláudio? Não, sempre tinha, sempre estavam lá, circulando. Por exemplo, naquela época, que a gurizada hoje não sabe, a gente tinha 17, 18 anos, tinha que ir na Polícia Federal para levar as nossas musiquinhas lá e para eles fazerem, censurarem. Eles diziam se nós podíamos ou não cantar num bar, inclusive no Clube de Cultura. Os textos teatrais também, eles eram levados, né, à Polícia Federal, para que fossem avaliados, e depois havia ainda um ensaio para o censor, né? Sim, no caso, por exemplo, uma das músicas que eu fiz, que o Tango de Tragédias tocava nas suas apresentações, era o Tango da Mãe, e o Tango da Mãe tem um verso que fala, e a mãe se estribuchava de ferida. Daí o censor olhou para mim, eu era um guri de 17, 18 anos, assim, disse, pô, a mãe não se estribucha de ferida. E aí ele censurou o segundo verso, eu não podia cantar esse segundo verso. Cláudio, falando em Tango da Mãe, vamos escutar então o Tango da Mãe? Todo menino que se prende pela mão de sua mãe Diz que vai longe, mas não passa do portão Fica no muro ao lado dela, atrapalhado com a vida Enquanto o tempo estraçalha o coração Como dói ser mamãe Dar de leite pro menino, pra depois ele morrer pela nação Como dói ser mamãe Dar de leite pro menino, pra depois ele morrer na alienação Todo menino que se preza fala bem Mal de sua mãe, diz que vai bem Enquanto a velha passa mal Fica no leito ao lado dela, atrapalhado com a vida Enquanto a velha se estribucha de ferida Como dói ser mamãe Dar de leite pro menino, pra depois ele morrer na alienação Como dói ser mamãe Dar de leite pro menino, pra depois ele morrer na solidão Vai e deixe mamãe Como dói ser mamãe Dar de leite pro menino pra depois ele morrer Na solidão Rafael, são 64 anos do Clube de Cultura E aqui agora está passando por um processo de renovação Como é que está a instituição hoje? Sim, o clube hoje passa por um processo de renovação De quadros, de diretoria Porque ele tem um estatuto de clube mesmo Existem sócios, existe um conselho deliberativo Existe uma diretoria E a ideia é que isso se renove Que venham mais pessoas, mais jovens Eu já não sou mais tão jovem assim Mas eu estou lá junto com algumas outras pessoas da minha idade Mas assim, uma reflexão que eu faço É que mais do que uma renovação de quadros O clube passa também Por uma reinvenção de si mesmo E se a gente for olhar pra trás Na história do clube Que hoje quando a gente comemora o aniversário A gente sempre olha pra trás Pra ver o que aconteceu A gente vê uma série de processos de renovação E de reinvenção O clube se reinventa ao longo da história O clube na década de 60 Já não era mais o clube dos 14 amigos Da década de 50 quando é fundado E nas décadas de 70 e 80 Quando recebe a compor É um outro clube no mesmo lugar E com uma proposta que ainda é a mesma Que é a de ser um espaço cultural De criação e de renovação E de abrigo de manifestações Que não vão encontrar E que já em um momento da história Também deixa de ser só relacionada A cultura judaica E se abre pra todas as manifestações Isso, logo em seguida O clube é fundado em 50 A gente estava conversando Já em 61 A Elis se apresenta no clube A Frente Gaúcha de Música Popular Começa em 67 O clube já se separou da comunidade Já no começo Se integrando a um movimento Cultural importante E isso é O clube tem uma característica importante Que é Ele é uma resistência Pela ausência da prioridade Na cultura que as coisas têm na cidade Então ela sempre deu guarida a isso A essas manifestações novas Renovadoras Inclusive o Rock and Roll De Porto Alegre Teve espaço no clube de cultura Porque no clube de cultura Não tinha outros teatros Abrindo pra isso ainda Eu acho que essa colocação Do Rafael É muito importante Especialmente Sobre a necessidade de renovação Não é uma renovação só do clube É uma renovação nossa também Da cidade E o clube sempre colaborou Para que houvesse esse repensamento Da cidade Eu acho isso positivo Acho que tem que ter vida longa o clube Porque tem que ter vida longa A cultura Porto Alegrense Ela tem que sempre estar se renovando E se rediscutindo Eu acho que o papel do clube Tem esse assim ali Está ali pra isso E Rafael Como é que vai ser essa comemoração então Do aniversário do clube de cultura Com várias atrações Hoje e amanhã Sempre a partir das sete e meia da noite A gente procura todos os anos Comemorar de alguma maneira E esse ano Vai ser bem Bastante rica Porque vão ser dois dias De eventos E com diversas atrações Nos dois dias Com a entrada franca Iniciando nos dois dias Dezenove e trinta Hoje e amanhã Hoje vai tocar lá o Levitin Vai tocar o Nelson Coelho de Castro O Gelson de Oliveira A Nancy Araújo Que dizem nomes importantes Da cultura Da cena local Da cultura Porto Alegrense E que tem um vínculo Tem uma história Dentro do clube E que fazem isso Enfim Porque se sentem parte Penso eu O Levitin pode falar Mas se sentem parte Do próprio clube De certa maneira Até a Compor Que também foram Um grupo de músicos E amigos Que se reuniram Para montar Uma proposta De renovação E de Até uma proposta Econômica De viabilidade Da carreira artística De todos nós Músicos Bom E amanhã Então acontece A apresentação De uma banda Chaverim Chaverim De música judaica Vai ter um show Depois no mesmo dia O grupo levanta Favela Faz uma intervenção Artística E também vai ter O Lorenzo Ribas Que faz um Sarau Poético Um Sarau Poético E ainda o cinema Para a gente ver Que são praticamente Todas as áreas O cinema musical Fica por conta Do grupo Dimensão Experimental Levitin Obrigadão Pela participação De vocês aqui Eu que agradeço O espaço Obrigado Claudio E para encerrar O que a gente vai ver? Músicas que eu fiz Nesse período Que eu praticamente Estriei no Clube de Cultura Nem penso em nada mais Nem quero nada mais 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 As tristezas são sempre as mesmas As alegrias são nossas brincadeiras Sempre novas Sempre novas Sempre velhas companheiras Sempre velhas companheiras Se eu te disser que não te quero tanto Sou suficiente pra te aguentar Se eu te disser que não te quero mais Nada 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 mais Legenda Adriana Zanotto